Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchariã, dirigente do templo de Umbanda, Oxóssia, Manjai e Caboclos aqui em Cruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, que é o canal de Umbanda e religiosidade, te peço já uma oportunidade, aqui embaixo, clica no inscrever-se e seja muito bem-vindo a nossa família Devaneios. Para você que acabou de chegar e para você que está da família Devaneios, agora é hora de deixar aquele like que é super importante, super importante para o nosso trabalho. Aqui no Mostra Mais, na descrição desse vídeo, tem todas as nossas redes sociais, as formas de você entrar em contato conosco, o endereço do nosso templo, os dias de gira, os dias dos nossos ritos, dos nossos encontros, tem meus contatos profissionais também, para quem não sabe, sou advogado, tudo aqui embaixo, certo? E vamos lá, que a gente vai bater um papo hoje, tá? Eu peguei essa manhã, quando eu tomo meu café, para a gente falar. Eu recebi, recentemente, já tive algumas, já aconteceu algumas vezes isso, de eu receber um seguinte questionamento, a seguinte dúvida da pessoa que me procura. Olha, eu fui num terreiro e me falaram A. Eu fui no terreiro e me falaram B. E aí? E agora? A pessoa, quando começa, quando me fala isso, não todas, mas algumas, meio que quando falam esse aí, falam jogando nas costas da Umbanda, tipo, e aí Umbanda? Vocês estão loucos? Cada um fala uma coisa? Como é que funciona? Não funciona assim? Vocês estão errados? Quem está certo? Quem está errado? Está todo mundo errado? Está todo mundo errado? Então vamos lá. Primeiro ponto, que a gente precisa focar nesse momento. E reforço, não são todos, tá? Que fazem dessa forma. Mas vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa focar. O porquê que essa pessoa foi em dois terreiros? É a mesma coisa, quando eu estou com uma dor, eu vou num médico, o médico me dá o remédio X, e aí eu fico na dúvida, vou no outro médico, que me dá o outro remédio. E aí? Quem está certo? Quem está errado? Ninguém está certo? Ninguém está errado? Parece a Dilma agora. Os dois estão certos, eu explico, fundamento. Vamos lá. De repente, o médico A, quando você foi, passa um remédio, que vai atuar naquele teu problema, com certeza. E o médico B, da mesma forma, dá um outro remédio, que às vezes tem o mesmo princípio ativo, e vai resolver do mesmo jeito o problema. Da mesma forma, acontece na Umbanda. Você foi em um terreiro. O terreiro lá te deu uma solução X. Vou chutar aqui. Pediu para você acender uma vela verde, uma vela azul e uma vela branca. O terreiro B, deu para você acender uma vela vermelha e uma vela roxa. Estou chutando, tá? O que acontece? Por que teve essa diferença? Por que não foi a mesma coisa? Óbvio que não vai ser. Cada terreiro, cada entidade, cada egrégora que se forma, atua dentro de um mistério específico. Atua dentro de uma egrégora espiritual. Atua dentro de uma vibração específica. Então, embora sejam todos Umbanda, cada um atua numa vibração distinta. Pensa da seguinte forma. Tem a igreja de São Judas, a igreja de Nossa Senhora, a igreja de São Jorge, a igreja de São Sebastião, a igreja dos Enforcados, e assim por diante. Santo de Virges. Então, tinham que ser todas iguais. É uma correlação não tão forte, mas é para você entender, só para contextualizar a situação. Percebe que, se você foi em um terreiro e te passou um tratamento X, se você tem fé, faça. Ah não, mas eu não tenho fé. Você tem motivos para não ter fé? Por que você foi lá procurar então? O que aconteceu para você ir lá procurar? Então, o primeiro ponto é, dois tratamentos diferentes em dois terreiros diferentes? Primeiro, não devia ter ido, mas já que foi, se quiser, faça os dois. Porque ambos, embora diferentes, trarão o mesmo amparo e o mesmo auxílio a você. Essa é a ideia. É te auxiliar, é te amparar, é ver você progredir, é ver você melhorar. Tenha certeza e acredite na boa vontade dos dois terreiros, dos dois médios que te atenderam e das duas entidades que estavam ali manifestadas te atendendo. De repente passou com um caboclo em um terreiro, passou com um preto velho em outro. Natural, formas distintas de trabalho. Ah, passei com um preto velho em um terreiro, passei com um enxu no outro. Passei com um enxu no terreiro, passei com um ele no outro. Não tem como o trabalho ser idêntico. Confie naquilo que a espiritualidade está fazendo. E principalmente, pare de desconfiar. Foi no terreiro, vai se tratar? Faça. Não busque uma segunda opinião, é desnecessário. Agora, e isso também acontece muito, infelizmente. A pessoa foi no terreiro e o terreiro falou que aquela pessoa não tinha nada. Ah, estou brigando com a minha esposa, estou brigando com o meu marido, eu acho que ele ou ela estão macumbados. Aí a entidade fala, não, não está. Assuma o rumo da tua vida e toma a frente, vai resolver a tua vida. Aí aquela pessoa que não ficou satisfeita, quer jogar a culpa do desentendimento com o marido, com a esposa, nas costas da espiritualidade, procura outro terreiro e outro, e outro, até que algum terreiro, por intermédio de algum médium, e aí percebam, não é a entidade, é o médium tomando a frente, num animismo descabido, assim, falhando enormemente, mas ele fala, não, tem sim. Tem, estou vendo aqui o guia, né, falando. Estou vendo aqui, tem sim. Fizeram uma magia, uma macumba enorme. Tem a Pombagira, as sete saias, não está deixando a sua esposa, está atrapalhando a vida da sua esposa, por isso que ela está brigando com você. Nossa, Maria Padilha que está brigando com isso do outro. Se por acaso isso aconteceu com você, meu irmão, minha irmã, eu te digo, sem medo de errar, nenhuma entidade de Umbanda, então nenhuma sete saia, Maria Padilha, nenhuma entidade, Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho, Baiano, Boiadeiro, não importa, nenhuma entidade que atua na ser arambandista jamais vai se prestar a fazer alguma coisa para te atrapalhar. Sabe por quê? Porque você não é o centro do universo. A espiritualidade tem muito o que fazer do que se preocupar em te atrapalhar. Nossa, acordamos hoje, vamos ver como é que eu consigo atrapalhar o fulano. Para, sentimentos assim mundanos é coisa nossa, é coisa pequena. A espiritualidade está muito acima disso. Eles não se prestariam jamais a fazer isso. Ah, mas, Pai Renato, e se a pessoa que fez o mal, lembrando que não existe, no caso que a gente está falando, não tem esse mal, a pessoa que quer fazer o mal, foi lá e ofereceu para Pombagira uma champanhe. Você acha mesmo que a entidade vai se vender por uma champanhe, por um charuto, por uma pinga, por uma rosa, sei lá? É óbvio que não. Meu irmão, se você tem essa mentalidade, para tudo, volta a duas casas e vamos reestudar umbanda. Sugiro que você maratone os nossos vídeos aqui no canal, porque vai te fazer muito bem. Mas muito bem mesmo. Sugiro fortemente que você reestude a religião, porque nenhuma entidade vai querer fazer o mal, vai aceitar fazer o mal, coisa que o vale. Então, neste caso, o médium, a entidade que falou isso, que tem mesmo, a Pombagira está atrapalhando a vida, está fazendo, para. Para. Não é a entidade que está falando, é o médium que está querendo se aparecer. É a mesma coisa a gente fazer a seguinte correlação. E pode reparar, se não aconteceu com você, você provavelmente conhece alguém que já passou por isso, ou já falou isso. E aí cabe uma reflexão. A pessoa vai no terreiro. Minha vida está toda para trás, perdi meu emprego, aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu Deus do céu, e agora? Legal. Vai no terreiro, e ele fala, olha, não tem nada. Seus caminhos estão abertos. Você, hoje, está sofrendo as consequências das suas atitudes. A espiritualidade orienta. se melhore, estude, se prepare, acredite mais no Pai, tenha fé, e segue sua vida. Aquela pessoa vai embora do terreiro, falando que aquele terreiro não presta. Aquele terreiro é fraco. Porque não resolveu o problema. Aquela tem certeza que tem alguma coisa para ela. E é claro que não tem. Mas ela quer jogar a culpa dos fracassos dela em outra coisa. Na religião, na espiritualidade, na macumba, na Umbanda, o que quer que seja. E aí, essa pessoa procura um outro terreiro. E aí, esse outro terreiro, o médium, que está super bem incorporado, ela fala assim, nossa, tem uma super mega magia. Está aqui. Nossa, mataram 25 bichos, não sei o que, fizeram uma... Aí você fala, nossa, está explicado o meu fracasso. Está vendo? Não sou eu. Aquele terreiro era fraco. E aí, esse terreiro, cobra mil reais para fazer um trabalho, para desfazer. A pessoa paga com gosto, achando que vai ter algum benefício em virtude disso. Para. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que na Umbanda, menos é mais. A Umbanda não gosta dessas parafernálias, dessas pirotecnias. Compreenda isso, e passe a ser mais feliz com relação à religião. Não coloque os seus fracassos nas costas da Umbanda. Os assuma e reverta isso com o amparo da espiritualidade. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A luta continua, não dá para parar sempre. A gente vai, sempre que possível, levar esse tipo de informação, esse tipo de esclarecimento, e voltar com vídeos nesse sentido, porque são muito importantes na nossa caminhada. Se você esqueceu de deixar o like até agora, não esquece agora não. Já clica aí, por favor. já curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais, se fez sentido para você, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que passa por uma situação como essa, ou que gosta de colocar a culpa sempre no outro. E vamos trabalhar, vamos ajudar essa pessoa, porque ela precisa de ajuda e não de crítica. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. e um grande abraço. e um grande abraço. e um grande abraço.